Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma calculadora científica aqui para nós E bom, peça desculpa se eu tô gravando meio de lado, que a minha cadeira acabou quebrando E eu estarei aqui abrindo a nossa calculadora Ela é uma calculadora científica azul Eu paguei 21 real nela Ah Lucas, mas tem mais barata? Tem Tinha uma lá de 15 pila e eu tinha comprado, saiu por 26 com o freco Porém, ela não vem, eles não encontraram o lugar da minha casa Olha que bonita gente Ela vem por express, então chegou rapidinho, tá bom? Tipo assim, cerca de chover menos de uma semana Ai, acabei rasgando o negócio aqui Mas não vou devolver não Nossa, que linda Eu peguei dessa corzinha azul aqui Eu peguei frete grátis porque tem a partir de Deixa eu lembrar, 19 reais, né? Para moda Porém, a calculadora não é de moda Mas valeu igual o cupom, então ainda bem Está abrindo ela aqui Olha pessoal Me parece ser linda, tá no capricho, viu? E é azul mesmo Tinha só duas azul E o cara se comprometeu E pegar a minha azulzinha Mas que linda, mano Ah, Lucas, será que funcionam as opções de cálculo De raiz quadrada, raiz cúbica nela? Certeza, né meu filho? Raiz quadrada, né? Que um manualzinho, é isso? É um manualzinho Explica até como usar as raiz quadradas e coisa do tipo É bom que eu leia porque eu não uso calculadora, então Vamos dar um bizóio Bem interessante Vamos ver a tal calculadora Tem um plásticozinho, né? Para a gente colocar nessa pilha Tomara que venha com pilha Porque se não vem Já estraga o vídeo Ufa, venha com pilha Vamos engatar aqui de volta Pronto Olha A mágica acontecer Temos todos os símbolos aqui, ó Estão vendo? E ela é uma calculadora científica Lucas, você acha que vale a pena Comprar uma calculadora por 21 reais? É claro que vale a pena Ah, Lucas, mas eu quero comprar aquela D15 Porque eu consegui frete grátis Pode tentar comprar Eles me reembolsaram o dinheiro bem certinho Com o dinheiro daquela eu comprei essa E me sobrou dinheiro ainda Mas tu consegui fazer mais barato aquela E vir na tua casa? Uma mil maravilhas, meu amigo Ela vem da China De acordo com o que diz aqui Porém, o cara que vem ainda mora lá em São Paulo Se eu não me engano Então é uma adreta do Brasil Então não tem que pagar taxa É, eletrônica e calculadora Vamos ver algumas informações aqui na caixa Dois line display Tem dois display É uma calculadora Que tem data Que tem editor No caso dá pra calcular E aqui tem exemplos de como calcular Calcular conta Calcular mais conta Calcular raiz quadrada E vice-versa Só você dar uma lida Caso você não saiba calcular ainda Por isso Tu não tinha uma calculadora Agora que pegou Que você vai aprendendo Achei muito boa a calculadora Tem até uma etiqueta aqui Tipo, não é de verdade Tá dentro da caixa Mas Tá dizendo que é a original Que tem bastante qualidade Que tem 240 funções 12 digitais E a bateria Liga o bichão Então é isso pessoal Até o próximo vídeo Recomendo muito Essa calculadora Que eu até gostei E aí